Olá, Ricardo Cuziol, com o conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo hoje aqui. Antes de entrar no conteúdo, dois recados muito importantes. Primeiro, é que você já pode garantir a sua vaga no curso presencial sobre nylons. Além dos diversos cursos online, você pode adquirir a qualquer momento aqui nos meus canais. Agora você tem a possibilidade de participar de um curso presencial, que eu preparei especialmente para você, atendendo a muitos pedidos aí, sobre um dos principais polímeros de engenharia disponíveis no mercado, que é o nylon. Esse curso vai acontecer em agosto, a procura está bastante grande, as vagas são limitadas. Então, vai lá, clica no link que está na descrição desse vídeo e garante a sua vaga nesse curso presencial sobre nylons. Segundo recado muito importante é que ainda está rolando o super desafio do plástico aqui nos meses de junho, julho e agosto. Você, estando cadastrado na minha lista VIP, interagindo nos canais, deixando comentários, baixando os conteúdos, você acumula pontos e pode concorrer a prêmios incríveis no final desse desafio. Então, você também encontra os links aqui nos meus canais para poder conhecer um pouco mais de como participar e entender aí como você pode acumular pontos, tá certo? Participe aí do super desafio do plástico, então. Muito bem, no vídeo de hoje eu quero responder a mais uma pergunta de um assinante aqui dos meus canais, o Ronaldo Gomes. O Ronaldo participa bastante aqui dos canais. E ele fez uma pergunta a respeito de comprimento de fluxo, né? O que é essa característica? Para que serve? Como é medido o comprimento de fluxo de materiais plásticos? Então, o Ronaldo está aqui a resposta para a sua pergunta. Como sempre, eu preparei um PDF que vai me ajudar a responder, desenvolver esse conteúdo e até aprofundar um pouco mais esse assunto. E você pode baixar para ter aí na sua referência esse PDF. Para isso, bastando se cadastrar na minha lista VIP, vai no link que está escrito Baixe o conteúdo em PDF, que está aqui na descrição desse vídeo, clica nesse link e na página que vai se abrir, você deixa seu e-mail. No endereço que você deixar para mim, você vai receber uma mensagem minha. Você precisa entrar nessa mensagem e clicar no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro e ter acesso ao PDF. Esse procedimento é muito importante para garantir a sua segurança, a sua privacidade, a segurança das informações que a gente troca. Se você demorar mais de um ou dois minutos para receber esse e-mail, dá uma olhadinha se ele não for parar na caixa de spam. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas um outro caso pode passar. Se você já está cadastrado na minha lista e quer baixar o PDF, o procedimento é o mesmo. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botãozinho que está embaixo da janela que você está assistindo, deixa seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Tá legal? Muito bem. Então, comprimento de fluxo. Em primeiro lugar, é importante a gente entender para que é importante medir as características de fluxo de um material polimérico, para que isso é importante, para que a gente usa esse tipo de informação. E, obviamente, a principal necessidade de medir a característica de fluxo de um material é porque, para a gente moldar materiais poliméricos, a gente precisa que esses materiais fluam, a gente precisa que esses materiais percorram um determinado caminho no estado fundido, seja dentro de um molde de injeção, seja através de uma matriz de extrusão, para poder se conformar na geometria do nosso produto. E, uma vez que a gente conhece, então, como esse material flui, como esse material se comporta, a gente pode, então, otimizar o nosso processo de moldagem, seja ele injeção, extrusão ou qualquer outro tipo de processo. E existem vários métodos para a gente caracterizar o fluxo de um material polimérico. Eu vou contar para você, aqui nesse vídeo, três métodos que são muito utilizados na indústria e que podem ser utilizados rapidamente para você poder usar essas informações no seu processo de transformação. O primeiro método muito importante, muito interessante, que eu quero tratar com você, é a viscosidade de fundido. Então, quando a gente mede a viscosidade do material, na verdade, a gente está medindo a resistência que esse material tem ao fluxo. A gente informa a viscosidade e a resistência que esse material tem ao fluxo. E a característica do ensaio de viscosidade de fundido, ele é realizado num equipamento que se chama reômetro capilar. E a grande vantagem é que você mede diretamente o composto de moldagem. Ao contrário de outras técnicas de medição de viscosidade, onde você mede o material em solução, você tira as cargas reforçantes do material para poder medir, enfim, onde você não tem exatamente o composto de moldagem sendo medido, a reômetria capilar, ela mede a viscosidade no composto de moldagem. Tenha ele cargas ou não, fibras de reforço, qualquer tipo de aditivo, você mede a viscosidade do material que vai ser moldado diretamente. E uma outra grande vantagem é que você consegue simular taxas de cisalhamento específicas nesse ensaio, nesse equipamento. Ou seja, você consegue replicar taxas de cisalhamento bastante elevadas, como as presentes no processo de injeção, ou taxas de cisalhamento mais baixas, que estão presentes, por exemplo, nos processos de extrusão. Isso te dá uma grande possibilidade de entender o comportamento de fluxo do seu material em diferentes condições de processo e consegue, então, prever a adequabilidade desse material em diferentes processos de transformação. A gente sabe que para materiais que vão ser injetados em geometrias muito complexas ou em peças bastante longas, é interessante que o material tenha uma capacidade de fluidez bastante grande, uma capacidade de copiar detalhes bastante interessante. Já para um processo de extrusão, é legal que o material tenha uma viscosidade maior, uma resistência ao fluxo maior, de forma que ele possa, então, ter uma resistência no estado fundido maior e possa, então, conformar no processo de extrusão de forma mais estável, de forma mais confiável. Então, o processo de geometria capilar é bastante interessante para você comparar materiais diferentes, para você comparar, inclusive, a adequabilidade de materiais diferentes para processos de transformação diferentes. Você consegue caracterizar o material de uma forma bastante completa nessa primeira técnica muito interessante que se chama reometria capilar. Uma técnica, uma segunda técnica muito utilizada também, é uma das técnicas, talvez, das mais utilizadas para caracterização das propriedades de fluxo do material, é a técnica que se chama melt flow index, ou índice de fluidez, que é medida no equipamento que se chama plastômetro. Ela é muito parecida visualmente com a reometria capilar, porém, ela tem algumas diferenças fundamentais. Da mesma forma que a reometria capilar, você vai alimentar o composto de moldagem, vai colocar uma carga nesse material, esse material vai ser aquecido e ele vai fluir através de uma matriz padronizada. Só que, nesse caso, a taxa de cisalhamento é constante e ela depende muito do material que você está usando. Materiais diferentes vão usar taxas de cisalhamento diferentes e, portanto, a comparação de materiais diferentes ela começa a ficar um pouco limitada à medida que você tem aí uma limitação na taxa de cisalhamento. A taxa de cisalhamento também é constante, então você já não consegue avaliar processos de transformação muito diferentes. e, em geral, a taxa de cisalhamento no plastômetro é baixa, ela não reflete exatamente as taxas de cisalhamento, por exemplo, do processo de injeção. Então, ela vai servir, essa técnica vai servir bastante para você comparar materiais diferentes. Você saber qual é o material que flui mais do material que flui menos. Mas, muito dificilmente, você vai conseguir correlacionar com parâmetros de processo, com processos de moldagem diferentes. É uma técnica basicamente comparativa e ela vai te dizer quanta massa de material percorre esse caminho, você consegue fluir através dessa matriz num dado período de tempo. E aí você consegue comparar, então, materiais diferentes. O material que flui mais, ele vai ter uma massa maior, vai ter um índice de fluidez maior do que o material que flui menos. Então, o índice de fluidez é uma outra técnica utilizada aí para a caracterização de características de fluxo de um material. Agora, finalmente, existem técnicas de moldagem diretamente. E aí eu vou entrar um pouco mais específico na pergunta do Ronaldo, que são moldes construídos especificamente, moldes de injeção, construídos especificamente para comparar o comprimento de fluxo, a habilidade que o material tem de percorrer uma distância especificada dentro de um molde de injeção. E existem basicamente dois tipos de molde que são muito utilizados para caracterizar comprimento de fluxo de um material. O molde que se chama Spiral Flow, que é um molde com cavidade no formato espiral, e à medida que o material entra nesse molde, ele vai percorrendo esse caminho espiral. E, obviamente, um material que tem uma habilidade de preenchimento bastante grande, um material com uma grande fluidez, ele vai percorrer uma maior quantidade de voltas nessa espiral. E um material que tem menor habilidade de fluxo, ele vai percorrer uma quantidade menor de voltas nessa espiral. Algumas cavidades são até graduadas em milímetros, de forma que você pode realmente medir quantos milímetros esse material percorre dentro do molde. Normalmente, esses moldes têm também a espessura padronizada, você pode até ajustar e comparar em espessuras diferentes o comportamento do material, ajustando aí a taxa de cisalhamento. E o outro molde é o que se chama de Snake Flow. É um molde que ele tem uma cavidade no formato do rastro de uma cobra. E o material, então, ele vai percorrendo esse fluxo aí. Também um molde graduado com espessura padronizada, que você pode, inclusive, ajustar. Mas são dois tipos de cavidade diferentes que você pode utilizar para comparar materiais diretamente no processo de injeção. Uma das grandes vantagens é que você está usando uma máquina injetora com temperatura real, tempo real de residência, um molde de injeção, a troca térmica do molde influencia bastante, né? As pressões de injeção, espessuras de preenchimento. Dessa forma, você consegue, então, medir o comprimento de fluxo e usar isso diretamente no seu processo de injeção. Uma limitação desse tipo de medição é que materiais de muito alta viscosidade, materiais que têm uma resistência ao fluxo muito alta, por exemplo, materiais de extrusão, já não podem ser caracterizados por essa técnica. Obviamente que não é muito o caso, ele serve exatamente para caracterizar materiais de injeção, mas é uma limitação em termos de técnica de caracterização. Ela não é destinada a qualquer material, ela é muito específica para o processo de injeção. Mas, basicamente, é assim que você caracteriza o comprimento de fluxo de materiais. Muitas vezes você pega um manual de materiais poliméricos e você vê lá o comprimento de fluxo de um material num molde spiral flow, por exemplo. É assim que isso é medido. E essas características de fluxo, então, você pode, com base nisso, comparar materiais diferentes e determinar qual que é o material mais adequado para a aplicação que você tem. Lembrando que peças muito longas ou peças muito complexas com muitos detalhes vão precisar de materiais que tenham característica de fluxo maior, que fluem mais dentro de um molde de injeção, que tenham uma viscosidade mais baixa. Materiais, peças mais simples permitem a utilização de materiais que fluem menos. E lembrando que a contrapartida é um material que flui mais significa que ele tem peso molecular menor. Em geral, ele tem um peso molecular menor e, portanto, provavelmente ele vai ter menores propriedades físicas. Menor resistência ao impacto, menor alongamento, menor resistência à tração. E por isso, é importante você conhecer as características de fluxo e correlacionar. Um material que flui bastante, você vai conseguir preencher cavidades grandes, peças complexas, porém você vai ter, em geral, propriedades menores e vice-versa. Legal? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado a ter algum insight, resolver algum problema, desenrolar algum projeto no qual você esteja trabalhando. Eu fico muito curioso para saber a sua história, me manda uma mensagem, um e-mail, deixa um comentário aqui dos meus canais, contando como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de curtir o meu canal no YouTube, fique atento aos nossos cursos online, ao curso presencial de Nailos, está valendo a inscrição agora, vai lá e garante a sua vaga ao Super Desafio do Plástico. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!